e aí galera tudo bem com vocês vamos aqui hoje então saber tudo sobre o youtube premium que é o novo serviço é do youtube para os brasileiros onde você mediante assinatura vai poder ter acesso a todo o conteúdo do youtube original e do youtube music essa assinatura você pode fazer a partir de agora com avaliação gratuita de três meses após os três meses vai ser cobrada uma assinatura mensal de 20 reais e 90 centavos essa assinatura do youtube premium vai te dar acesso a youtube music e ao youtube original sendo que você se você quiser fazer assinatura apenas do youtube music o valor vai ser um pouco menor do que esse aí ok então antes de logar na minha conta e pra vocês verem como é o youtube premium por dentro vamos ver aqui algumas vantagens de quem quer fazer essa assinatura então veja aqui você vai poder ver qualquer conteúdo de vídeo sem anúncio e também com o modo offline então você pode baixar sincronizar seu smartphone todo o conteúdo que você quiser ver offline você vai poder ter essa opção aí e lembrando que nenhum vídeo vai ter anúncio ok você também vai ter acesso então a youtube music premium que é o novo serviço streaming de música do youtube onde você vai ter acesso a todo o acervo musical do youtube né o conteúdo já tá bem vasto já tem muito conteúdo aí pra você e também você vai poder ter acesso a todo o conteúdo do youtube originals onde existe filmes séries documentários né vídeos exclusivo dos criadores de conteúdo do youtube então já tem muita coisa bacana lá né então você não vai ter anúncio você vai ver qualquer vídeo sem anúncio sempre que você fizer login seja no seu smartphone no seu computador na sua tv tv você vai então poder baixar o conteúdo offline se você tiver sem conexão você vai poder ter acesso aí normal a todo o conteúdo que você sincronizou e algo bem bacana que eu achei que a reprodução em segundo plano é com o youtube premium a produção do seu vídeo continua em segundo plano mesmo que o seu smartphone tiver com a tela bloqueada ou mesmo que você tiver usando outro ap e que hoje não é possível isso né mas agora você vai poder ouvir música ver vídeos tal é ouvir todo o conteúdo aí mesmo em segundo plano tá ok sem interrupção então você fazendo a sua assinatura você vai poder explorar o mundo da música sem anúncio também né no modo offline como já comentei segundo plano e é disponível aí para smartphones computadores e tudo mais youtube originals então vamos lá sem mais enrolação eu vou fazer então login na minha conta pra vocês verem como é o youtube premium por dentro né tem muita gente que tá curiosa pra saber então você já vai ter uma noção de como funciona aí pra quem não sabe né o youtube premium na verdade é o youtube red que já funcionava em vários países mas não tinha chegado ao brasil ainda ok então aqui eu já estou logado na minha conta é essa é a tela inicial se você clicar aqui em gerenciar você vai poder ver os dados da sua conta né seu forma de pagamento no caso eu fiz o cartão de crédito e veja que eles vão começar a me cobrar no dia 25 de dezembro de 2018 assim terminar os três meses de promoção então aqui eu vou vir no menuzinho esquerdo aqui na superior e você vai notar que existe agora a opção aqui do originals então aqui nós já vamos entrar no conteúdo é exclusivo para os assinantes do youtube premium então aqui nós temos a página inicial do youtube premium onde você vai ter o anúncio aqui daquilo que tá em evidência né conteúdo são clipes séries né então você já tem aqui uma chamada pra esse conteúdo rolando a página aqui pra baixo vai ter algumas recomendações aqui de conteúdo é dividido por drama são séries são séries são séries bem legal que eu já comecei a assistir a cobra kai aquela do karatê kid né que o filme há um tempo atrás foi lançado muito tempo atrás na verdade né então foi criada a série pelo youtube né então tem várias séries aqui a maioria eu não conheço mas você vai poder aí ver a quantidade aí a quantidade aí de conteúdos já existe no youtube original né comédia drama vários documentários documentários aí o conteúdo já está disponível ficção científica fantasia então eu creio que o youtube agora entrou de vez na briga do serviço de streaming né vamos ver como vai se comportar aí na criação de conteúdo né então esse é o youtube originals vamos agora então ver aqui o youtube music então você vai vir aqui aplicativos do youtube e você vai ter disponível aqui é o youtube gaming e youtube tv youtube tv ainda não foi liberada para o brasil é um como se fosse uma netflix ou uma sky ou uma net onde você vai fazer assinatura para conteúdo de tv só que para o brasil ainda não está disponível tem youtube gaming youtube kids e youtube music também tem aqui o youtube para artistas e tal então vamos entrar no youtube music para vocês terem uma noção de como funciona então aqui nós temos a tela inicial né já tem algum conteúdo aqui recomendado alguns alguns artistas que eu curto então já coloquei aqui né e eles vão e o youtube vai te dar a indicação aí daquilo que você já costuma ouvir né é como se fosse um spotify né então você tem aí um acervo disponível aí né lançamentos novidades em alta alta astral e de hoje direto do turno do tempo então tem várias playlists aí pra você ouvir nós temos aqui a hot list são aquilo que está em evidência né novos vídeos lançamentos que estão bombando aí você já vai ter acesso aqui nessa opção da hot list biblioteca biblioteca aqui você tem seus as últimas músicas tocadas você tem aqui os seus álbuns preferidos que você pode salvar você pode criar playlists músicas que você gostou inclusive todas as músicas do youtube que você curte você vai conseguir visualizar elas aqui já nessa lista de músicas que você gostou artistas você pode salvar também na sua biblioteca e tudo mais você pode também pesquisar pelo artista seu preferido e o que é legal é que você pode sincronizar para o seu smartphone fazendo download para você ouvir offline ok então pessoal esse aqui é o novo lançamento então do youtube nós temos o youtube premium onde você tem o acesso ao youtube original e o acesso ao youtube music com vários lançamentos aí eu creio que o youtube agora vai brigar tentar brigar de igual de igual para igual né com o spotify com o deezer e os outros serviços aí de ruso como o conteúdo da apple também né então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo né quem gostou dá um like e curta e compartilhe então até mais pessoal um abraço um 3 5 2 Obrigado.